Imagina você comandar o seu clube de coração por mais de 200 anos E de quebra, entrar para o Guinness Book como o save mais longo da história de um game de futebol É possível? E se isso aconteceu, quem foram os campeões da Libertadores e Mundial durante esse período? É isso que vocês vão descobrir agora, nesse domingão Bora! Molecada, vocês querem moedas de FIFA 18 pra aplicar na Wicked League e parar de chorar que nem eu? Então vai na vivacoin.com, usa o meu código FRED que te dará um desconto top Entrega rápida, fácil pra você, link é na descrição Fala molecada, aqui é o FRED VASQUES, bem-vindo ao meu canal Antes de começar galera, se você quer saber tudo sobre o meu canal secundário de vlogs Com a minha esposa FRED e BARBARA, tá aqui na descrição Vai lá e se inscreve, valeu pelo seu apoio nos dois primeiros vídeos Tem mais coisa vindo aí que vai ser top E esses dias eu tava na internet e vi que um cara entrou pro livro do Secrets Porque ele teve o save mais longo da história do Football Manager Pra quem não conhece o Football Manager, vou dar só uma explicação bem breve É um simulador que você é o treinador de uma equipe Você pode comprar, vender, emprestar Conversar com empresários, fazer negociações, reuniões de elenco coletivo Conversar particular com um jogador O jogo é bem complexo e Vicente, imagina um Brasfoot ou um Lfoot Mas mil vezes com mais coisas, tá ligado? Pra deixar real O save mais longo foi conquistado pelo polonês chamado Mikael Leniak Que comandou seu clube do coração por mais de 200 anos Pra ser exato, 221 anos, o Lek Posner Com isso a empresa que comanda o Football Manager e o Guinness Book Viram o save do cara e falaram Mano, realmente você tem o save mais longo da história E com isso ele entrou pro livro do Secrets, o Guinness Book O jogo em si tem um bug que quando você bate 100 anos, para de contar a sua idade Mas no momento ele está no ano de 2238 Se for pra calcular a idade que ele tem no jogo Seria 258 anos Vamos pôr em perspectiva isso daqui Eu tenho o meu save com o Rio Branco e o Espírito Santo Aí é nóis Em 2026 Pôr em perspectiva No save fala que do momento que eu abri o Football Manager Até o ano que eu cheguei 2026 São 12 dias e 44 minutos E significa que pra eu chegar a esse ponto Eu deixei o meu futebol merda de 12 dias consecutivos Tempo pra caramba Agora O Mikael Leniak Até o dia 19 de janeiro de 2238 Foram 666 dias 15 horas e 44 minutos Com o Football Manager aberto Foram 14.381 jogos E um percentual de vitória de 76% Bem diferente do meu save com o Espírito Santo Que o meu percentual de vitória é somente 53% Eu nem chego perto do número de derrotas que ele tem Em questão de jogos É muito jogo Assim como no FIFA No Football Manager também dá pra você simular os jogos Só que ele não simulou nenhum, molecada Ele jogou direto todo jogo Tintim por tintim Muita gente indagou ele Se ele não colocou nas férias E saiu pra fazer outras coisas E o jogo tava jogando por ele Mas a empresa viu E constatou que ele sim jogou cada jogo Um por um Mano Praticamente dois anos Sentado no computador jogando o Football Manager A parte de ganhar vários títulos nacionais Ele também ganhou 44 vezes A Liga dos Campeões E também 42 vezes O Mundial de Clubes Isso significa que em duas vezes Que ele chegou no Mundial de Clubes Ele perdeu pra algum time sul-americano E quem que será que foi? Como eu tava curioso Eu achei ele no Twitter e falei Mano, você tem a lista dos campeões da Libertadores e Mundiais Você poderia passar pra mim? E ele me passou Em 2143 Ele chegou na final do Mundial E perdeu para o Santos Santos sempre Santos Mitou Em 2160 Ele perdeu pro gigante argentino Racing Essas foram as duas vezes Que ele não ganhou o Mundial de Clubes E você tá curioso pra saber Quem foi os campeões da Libertadores e Mundiais Durante esse período? Ele também me passou a informação Mas é muita coisa Então eu deixei o link aqui embaixo na descrição Pra vocês entrarem E verem por vocês mesmos Só pra montar a nossa curiosidade Vamos ver a primeira página aqui da Libertadores Olha aqui Obviamente totalmente diferente da vida real Diferente do meu jogo, mano O meu jogo Olha só quem que foi o campeão em 2017 da Libertadores Olha que bizarro Sim, o Grêmio ganhou do Lanús Aí se você for pôr no meu safe Torcedor gremista Pode ficar feliz, né? E torcedor do Fluminense Na boa Também Mas no save do Mikael Leniak Dá pra você ver que o Corinthians Ele imitou nos próximos 50 anos da Libertadores Isso vai acontecer mesmo? Tem um time brasileiro aí Que em mais de 200 anos Ainda não tem Mundial, Berta Como eu falei pra vocês Vocês querem ver o resto, mano? Vai aqui na descrição E pra quem ficou curioso de como comprar football manager no Brasil Oficialmente não é vendido Oficialmente não é vendido Pelo mesmo problema que o PES e o FIFA teve Com direitos de mais jogadores A diferença é que a empresa que faz o football manager Não quis se encheção de saque E falou Mano, não vamos vender nem no Brasil Então uma maneira de você conseguir comprar o football manager aqui no Brasil É você ir no mercado livre Ver um vendedor de confiança E com isso ele vai te presentear na Steam Com o jogo completinho Dá pra você comprar por conta compartilhada Que eu não recomendo Porque às vezes um dos outros parceiros pode mudar a senha Ou você comprar por você mesmo Acho que no momento tá acima de 100 reais E que eu acho que na minha opinião tá um pouquinho salgado O nome da comunidade brasileira de football manager no Facebook Se chama Futebol manager brasileiro Muito fácil de encontrar E lá também tem a galera que cria os pets brasileiros Com os nomes dos jogadores Tudo perto da realidade As transferências Chamado Brasil Mundiap Do menino chamado Leandro Lohan Que eu recomendo Mas eu já vou falando pra vocês Esse jogo é viciante E aí, molecada Será que algum de vocês vai bater esse recorde do Mikael Leniak? O cara tá há 221 anos e continua jogando Será que algum de vocês vai passar? Fala aqui pra mim nos comentários Se você joga football manager Qual foi a sua melhor saga? É isso aí galera Bom domingo pra vocês Luz para os seus sonhos Abraço, tamo junto E tchau! E aí, tchau!